Vocês estão ligados no que é o Tiringuito? Vocês estão ligados nessa porra, Tiringuito ou não? Programa da televisão espanhola, tá ligado? É um programa da televisão espanhola, os caras, pô, são todos metidos a... É um programa de maior audiência quando o assunto é esporte lá, futebol na Espanha. Os caras falam um monte de merda. E eu, sinceramente, eu tava... Eu não vi ainda. Os caras, assim, os caras, eu quero só ver. Os caras tão na abertura de programa, mijando na seleção, ao que parece. É, os caras falam muita abobrinha também, realmente. Foi o programa, exatamente, que o cara lá, que eu acho que nem é um habitual do programa, na verdade. Ele é um... Ele foi um convidado como presidente da Federação de Jogadores, lá, alguma porra assim, do Sindicato dos Jogadores. E o cara falou a merda lá, né? Eu queria. Dona Della Pelota. Não precisou... Ah, fiz merda. Ah, não fiz não lá. Deu certo, deu louco. É o Pedrerol. Deixa eu ver se tem... Se dá pra botar a legenda. Se dá pra botar a legenda e a traduzir automaticamente pro português. Porque a Espanha mamou, né? A Espanha mamou gostoso hoje, né? A Espanha tomou no cu legal, né? Isso que é verdade. O cara ficou putinho, olha lá o coroa. Somos el hazme reír en todo el mundo. Que tal? Muy buenas y bienvenidos al silenquito. Ih, 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 já começou. O mundo está rindo da Espanha. Ai, que triste. A perspectiva da distância sempre ajuda a conhecer melhor as coisas que passam aqui. E nos ajuda muito a saber o que dizem fora de uma selecção com muito toque, pouca chegada e nenhuma efetividade. Muito toque, pouca chegada e nenhuma efetividade. É isso, parceiro. É isso. O mundo está chorando por essa eliminação. Me quero con umas frases que me laman a atenção. Como por exemplo, Ferran Torres. O futuro foi injusto com nós, uma vez mais. Unai, Simón. Hemos sido superiores os 120 minutos. Rodri, esperábamos a 11 tíos atrás. Sempre nos juegan assim. Marcos Llorente. Tanto no Euro como no Mundial, não foram capazes de nos deixarnos em 120 minutos. Ih, tomar no cu, porra. Ah, não foram capazes de nos expulsar em cento e caralhada de minutos. Vai passar o cu no serrote, meu chapinha. Algo estaremos fazendo bem. Olha o drama. Parece que daqui a pouco vai entrar alguma coisa. Tá ligado? É aquela coisa exatamente. Pô, vai entrar alguém ali fazendo o que libera. Em que mundo vivem? Agora vem uma porrada. Algo estaremos fazendo bem. Está echado Marruecos em octavos de final. Bien? João Kleber do futebol espanhol. Muito bom. É um dia em que não me apetece muito fazer de sangue de nada. É o João Kleber, bom para a cara. É isso, é o pico. Mas foram alguns dias complicados para aqueles que criticávamos o que não nos gostava. Para aqueles que dizíamos o que não nos parecia bem. Para aqueles que comentávamos que a segunda parte da Alemanha foi mala e pior ante Japão. E que não havia autocrítica. E que não havia que stremear. Quando partidos como... Ah lá, e assim, na verdade aqui não é tremendo assim. E que você não tinha que stremar. Que ele falou que stremear. Ó, só voltar aqui a pica. França. E que não havia autocrítica. E que não havia que stremear. Quando partidos como França. O Brasil ayer. Nos mataram por isso. E íbamos em contra da seleção. E não. Aqueles que diziais que tudo estava bem. Que diziais agora? Que diziais agora? As críticas... Quando as coisas não acabaram. As críticas quando... Há solução. São as críticas que entendo eu como positivas. E as que fizemos neste programa desde o primeiro dia. Criticar Luiz Henrique para os jogadores. Não é ir contra a Espanha. Não. Fazer autocrítica. É ir a favor da Espanha. Porque eleições de espanholismo... Nenhuma. E tentamos em seguida. Rapaz. Eu queria... Eu quero voltar aqui. O que ele falou no final? Que eu não perdi. Porque ele finge esse espanholismo? Ninguna. Autocrítica. Porque ele finge esse espanholismo? Ninguna. Rapaz. Eu não entendi não o que ele falou. Mas o sonoplasta, porra, pica. É... Você viu, né? Morreu o futebol espanhol, né? Morreu o futebol espanhol. O cara tá puto. O cara tá revoltado. Então o cara, meu irmão, porra, tá aqui puto da vida dele. Tá ligado? É, então. Defender... Foi isso que eu entendi também assim. Eu vou escutar de novo aqui. Fazer autocrítica. É ser a favor de Espanha. Porque eleziones espanholismo? Ninguna. Então, porque eleziones espanholismo? Ninguna. Não. Eu tava enseguida. O cara tava revoltado. Revoltado. Vamos ver os comentários aqui, ó. Pedro Herói estava esperando esse momento desde que começou o Mundial. Vamos ver. Pior que o cara acha que realmente o que eles fizeram... Ele falou assim, que se tivesse... Basicamente o que ele falou aqui, se tivessem feito aquilo que eles reclamaram, o que eles falaram ali, teria dado certo pra seleção. Então, a eliminação da Espanha tem um... Deu um conteúdo pra Tiringuito de três meses no mínimo. Pô, dá pra ver como que o Pedro Herói tava esperando por esse momento. Esse aqui é o programa de maior audiência lá, tá? É, confundimos o teneiro de balone a ser bem as transições com jogar bem. É muito, muito diferente. É isso, né? Na verdade é o seguinte, os caras punhetam, 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 punhetam a porra da bola e não conseguem resolver. Aí o cara fala assim, os donos da bola, o Neto é muito mais direto que... O Neto é pica, tá? Não compara esse cara com o Neto, não. Mas é sinistro. O programa lá tem muita audiência, irmão. O programa lá tem muita audiência. Os caras ficaram boladinhos. Agora, é... Tipo assim, se você não escutar o que o cara tá falando, pegar a sua atriz sonora... Somos o haz-me-reir em todo o mundo. Que tal? Muy buenas e bem-vindos ao Seringuito. A perspectiva da distância sempre ajuda a conhecer melhor as coisas que passam aqui. E nos ajuda muito a saber o que dizem fora de uma seleção com muito toque, pouca chegada e nenhuma efectividade. Me quero com algumas frases que me chamam a atenção. Como, por exemplo, Ferran Torres. Muito bom, né? O futebol ha sido injusto com nós, uma vez mais. Bota na tela aqui pra mim. Bota na tela. Lembrando que foi do Tiringuito, tá? Aquela pergunta pro brasileiro. Pô, vocês têm medo da Espanha? Que o cara chegou a falar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou e mandou essa pro cara. Unai, Simón. Hemos sido superiores. Los 120 minutos. Rodri, esperábamos a 11 tíos atrás. Sempre nos jueguem assim. Ai, ai, ai. Marcos Llorente, tanto no Euro como no Mundial, não foram capazes de deixarnos... Em 120 minutos, algo estaremos fazendo bem. Iiii, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom.